Boa tarde pessoal, domingo, movimento da BR-116, acidente grave registrado aqui próximo à Jaqueira. Colisão de duas carretas, as primeiras informações que nós temos é que um dos condutores talvez tenha passado mal ocasionando o acidente. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e já foi levado para até o Flotone. Observamos a equipe do Corpo de Bombeiros, PRF e aqui o outro veículo acidentado. Os guinchos já chegaram no local, nós temos um congestionamento pouco mais de dois quilômetros em ambos os sentidos e daqui a pouquinho vai acontecer a retirada desses veículos. O outro condutor, ainda não temos informações, mas um deles foi levado para até o Flotone para receber atendimentos médicos. Parece que chovia no momento, a pista está completamente interditada. Nós estamos aqui a poucos metros da comunidade da Jaqueira, que faz parte do município de Telflotone. As informações completas, vocês vão acompanhar amanhã cedo, às 6h30 da manhã, na edição do Repórter da SEM, na sua rádio e TV Imigrantes. Da BR-116, repórter Elvis Passos. Obrigado. 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 Obrigado.